Música 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 E a galera vai a loucura, pês! Tá muito bonitinho, pês! E eu paro pra pensar A pessoa é condição A pessoa é condição Lutando em condições visíveis Lutando em condições visíveis Contra a frente, não sei O que é dessa mocinha Que não fica no fim E tira-se a mão no rega Vem! 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 Oim! O coube! Que quando fio, que while! Cura de fio! E之前! Prequeiro Guerreiro! Apérola Guerra! No mercado Guerra! No mercado Guerra! Para Harry! Nós somos tira- Julianão Olha essa galera!